Música 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 Como é isso? Vou continuar aqui com o jogo de nave Agora vai ser a terceira parte Que... Que eu vou Nós vamos passar todo Todo logic Aqui que foi feito Nós vamos passar ele pra Python Tudo vai ser tudo no script Mas antes eu vou Eu vou ajustar aqui Algumas coisas aqui Daí como O O serviço ali eu vou colocar Pra eles saírem no Pra eles Aqui na hora de Tirarem eles pra ser pelo 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 botão do mouse Aqui ó Pro botão É... Botão direito no mouse Música Ficou aqui o mouse E... Vamos dar ali pro botão direito Música 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 Agora ele... Ele atira aquele... Aquele raio ali com o botão esquerdo do mouse o direito de soltar míssel eu vou ajustar outra coisa aqui também deixa eu salvar eu vou mudar aqui o esse míssel aqui ele ele vale mais ponto então eu vou diminuir ele vou fazer com que ele seja menos ponto ele ta sem fazer ele valer 20 vou copiar essa mensagem aqui eu vou vir aqui pro onde marca o ponto aqui ele ta quando recebe a mensagem eu vou colocar o sensor aqui de mensagem, vou colocar aqui pra ser mais 20 vou ligar no no controlador end aqui e vou colocar aqui vou colocar aqui na na propriedade aqui dos pontos pra add é não do texto que é do texto ta add mais 20 agora agora eu vou voltar aqui é pro jogo vou colocar o melhor do jogo ele ainda ele ainda ta contando muito ponto porque ele conta ali eu adiciono oito é não quatro desse aqui então conta quatro vezes vinte dá muito ponto então eu vou diminuir isso aqui eu vou colocar tá mais cinco mais cinco agora eu volto aqui ele vai enviar uma mensagem pra condomo esse esse missile aqui tiver colisão com a pedra ele manda essa mensagem aqui aí quem vai receber essa mensagem vai ser aqui o contador de ponto que eu vou colocar aqui mais cinco e aqui também mais cinco acho que cinco ainda é bastante então eu vou alterar só aqui vou colocar vou colocar dois é vou colocar dois voltar aqui pro jogo colocar no meio do jogo salvar e aí ainda tem alguma coisa errada aqui que ele tem que ser porque ele ta adicionando bastante é é é porque quando eu acerto a pedra ele envia mensagem do ponto porque eu quem tiver a propriedade não tem que ser deixa eu ver aqui pontos quando tiver colisão com com a nave com o laser eu vou deixa eu ver aqui quando ele sabe a mensagem quando ele sabe a mensagem eu mudei errado aqui eu acho aqui aqui é pra ser é pra diminuir a vida do inimigo eu mudei errado aqui deixa eu ver aqui aqui deixa eu ver aqui no... aqui eu vou ter que mudar aqui ó eu vou ter que mudar aqui ó no jogo aqui eu vou selecionar isso aqui é eu vou... ele tem uma propriedade x aqui que eu tinha que colocar naquela hora eu vou usar essa propriedade de... vou selecionar a pedra aqui então quando... aqui eu vou colocar o sensor quando ele tiver colisão com x deixa eu copiar esses mesmos valores aqui de cima desse sensor quando ele tiver quando ele tiver colisão com x aí sim ele vai enviar aquela mensagem lá de mais... de mais dois que aí que aí quem vai receber a mensagem vai ser esse aqui aqui eu vou colocar aqui mais dois esses esse aqui na verdade esses aqui são quando marca os pontos da... quando ele acerta a pedra e aquele outro que eu tava alterando aqui aqui ó esse aqui é ele quando ele envia mensagem pra... pra aumentar os pontos do... do... do inimigo quando acerta o inimigo então agora eu vou tirar essa propriedade laser daqui pra ele não contar só contar o x deixa eu voltar pro jogo salvar colocar no layer do jogo agora vamos ver é 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 agora 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 tá contando talmente de de dois em dois os pontos mas só que não tá explodindo a pedra e eu também tenho que colocar essa mesma lógica nessa pedra aqui então eu fiz o seguinte aqui eu vou... pra quando ele... ele tiver colisão com aquele laser ele tem que fazer a mesma coisa que é tirar a pedra do jogo adicionar o fogo adicionar o fogo adicionar o fogo enviar o som da... é o som da explosão a mensagem de ponto não precisa a vida... essa aqui é a vida do inimigo também não precisa essa aqui é a câmera fraca também não precisa esse aqui já tá ligado pra aumentar então eu vou voltar aqui pro jogo eu vou acertar a pedra mais pequena pra ver se vai... se vai dar certo bom, deu certo aumentou dois mostrou a pedra pequena agora eu vou ter que fazer a mesma coisa na pedra maior a pedra maior tá aqui ó tem que colocar aqui o sensor né... com a propriedade X e eu vou copiar aqui esses valores aqui que são a distância certa que tem que ficar vou colocar um controlador end mesmo ele vai mandar a mensagem é... mais cinco não... mais cinco não mais dois desconto lá e também ele tem que... é... tirar... quando ele tiver a colisão ele tira a pedra da cena adiciona o fogo é... é... manda o som da explosão mensagem de pontos não precisa vida não precisa câmera não precisa tá... também não precisa ali os pontos ali também não tá certo salvo bota pro jogo salvo aqui agora eu vou acertar a pedra grande olha lá aumentou dois ó... agora se eu tiro com esse aqui aumenta cinquenta na pedra pequena e na pedra grande aumenta cem bom tá agora tá tudo certo vou salvar isso aqui e eu vou também aqui pra quando o inimigo for adicionado na cena ele tem que fazer... ele vai fazer um som então vou colocar aqui um... um atuador de som aqui cadê isso aqui vou abrir aqui o som é... tá deixa eu ver aqui a note que eu coloquei ok isso aqui vou deixar um... é... um play só pre-end ele vai tocar uma vez até o fim ele vai... não vai tocar mais só uma vez ele vai fazer isso quando... é... quando ele entrar na cena ele já vai tocar essa música automaticamente assim não precisa eu fazer mais nada aqui só ligar num... um sensor sempre e ele já vai tocar então é isso ele vai tocar uma música ele vai tocar uma música vou salvar só não vou mostrar aqui porque ele demora muito aparecer só que vai tocar aquela música lá aquele som que eu coloquei quando ele aparecer bom... agora tá... 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 tá certo isso aqui só sair aqui vou salvar e agora eu vou fazer o seguinte aqui isso aqui eu vou salvar isso aqui e agora eu vou passar pro pai então eu vou passar tudo isso aqui pro pai então eu vou fechar isso aqui vou vir aqui na pasta onde que eu salvo esse jogo aqui ó... tem a... a primeira parte que nós fez aí depois veio a segunda agora eu vou... eu vou pra terceira que vai ser com o pai então eu vou copiar essa pasta e vou colar aqui embaixo aqui... aqui tem todos os arquivos da primeira... da primeira parte ó som... é... nave, som e textura então eu vou renomear essa pasta aqui que vai ser... que vai ser... vai ser a parte 3 mas vai ser python aqui no logic agora eu vou abrir o denda eu vou abrir aquele... aquele arquivo lá ele vai tá aqui ó... vai então parte 3 eu vou abrir aqui... bom... ele vai tá... vai tá tudo aqui... agora não é... não é... vamos passar pro pai vai diminuir bastante isso aqui... não vai ter tudo isso aqui não... vai diminuir bastante esse logic eu vou... eu vou começar primeiro aqui pelo... pela nave aqui pelo... que é pelo jogador... eu vou selecionar ela aqui ó... vai... ela tem a... pra controlar ela tem todo esse logic aqui... eu vou diminuir... eu vou diminuir tudo isso aqui em python... então... vou fazer o seguinte aqui... eu vou... eu vou abrir aqui... o... 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 Porque eu vou usar um controle só para controlar tudo, e eu vou usar só alguns desses sensores Aqui vai ter os comandos que eu coloquei, eu vou colocar aqui o controlador python, eu vou ligar aqui o script do jogador que eu criei aqui, eu vou pegar um sensor sempre e vou marcar essa opção que ele manda vários cursos, eu vou ligar ele aqui no script, com isso aqui eu já vou ativar o script, e eu vou conseguir pegar as teclas do teclado com isso aqui Então eu vou começar aqui o script Bom o que eu fiz aqui, eu importei o logic, coloquei o apelido de g, coloquei vírgula, aqui eu estou importando event, essa função aqui é para detectar as teclas do teclado, e essa aqui eu tenho acesso, com isso aqui eu acesso o logic, aqui o painel de logic, eu vou colocar um apelido de g, então aqui o nosso painel de logic, ele é o g, eu vou descer aqui embaixo, eu vou criar uma variable c, que é referente ao controle, controlador, e eu vou colocar um apelido de logic, eu vou colocar um apelido de g, então g é o logic, aí eu vou acessar o controlador aqui, pode ver que tem um nome aqui, é o controle, é isso aqui, a partir daí eu estou aqui, eu acessei isso aqui, então c é o controle, então c aqui, c ele tem acesso atuadores, atuadores e sensores, para mim é se eu quiser acessar atuadores ou sensores, eu coloco c, atuadores ou sensores, aqui dá para acessar a propriedade também, então eu vou colocar agora a linha aqui para acessar a propriedade, eu vou colocar o nome de uma variável qualquer, coloco qualquer nome, eu vou colocar o, aí eu vou colocar c, ponto, que aí eu vou acessar a propriedade, pronto, tá assim, eu acessei essa parte aqui, na propriedade, daí agora eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou, aqui eu tenho, eu tenho dois atuadores motion que é para fazer o movimento, aqui ó, eu tenho, aqui é para fazer o movimento da nave, eles estão ligados nesse, nesse cubo maior que eu vou selecionar só ele, vai tá aqui ó, é, tem, vai ter dois, é, dois atuadores aqui, eu vou, eu vou escolher um deles, porque como eu vou fazer o impacto, eu só preciso de um, eu vou zerar aqui, esse movimento, eu vou mudar aqui para, é, movimento esse nome aqui, que que eu, eu vou ligar isso aqui, deixa eu só ver, onde foi que eu, que eu criei o, o controlador, bom, agora eu não sei onde que foi que eu criei o controlador aqui, aqui, selecionar tudo, será que eu peguei esse cubo aqui também, então eu liguei errado aqui, né, eu liguei no misto, então, arranca do misto aqui, eu vou selecionar a nave, não, nave não, esse cubo aqui, eu vou colocar aqui o controlador python aqui no cubo, eu tinha colocado na nave, mas eu vou colocar aqui, agora eu vou, é, colocar aqui um sensor, é, sempre, aquele que vai ativar o script para mandar vários pulsos para o script, eu vou marcar essa opção para ele mandar vários pulsos para o script, eu vou colocar ele aqui em cima, então, aí aqui está o, o atuador que vai dar o movimento na nave, eu vou, ligar ele aqui no, no controlador, aí eu tenho que acessar ele, então, como o C aqui é o controlador, eu coloco, é, eu vou colocar o nome aqui para o, eu vou copiar o nome desse atuador aqui mesmo, aqui vai ser criado uma variável, aí, como eu quero acessar ele, eu coloco o C, ponto, atuador, 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 e aqui eu coloco o, o nome do atuador, tem que ser o mesmo nome que eu coloquei aqui, eu quero dizer que eu quero acessar esse, esse atuador aqui, então, aqui é o seguinte, então, aqui, na, aqui, com o G, acessamos o logic, depois, com o C, o controle, então, o controle, o controle tem, o controlador tem acesso a todos os sensores e propriedades, aí, aqui, com o C, eu acessei o atuador aqui, que dá movimento, então, aí, a partir daí, essa variável aqui, movimento, ela tem acesso a tudo isso aqui, então, como eu quero aqui, é, fazer o movimento aqui na, em lock no eixo X, vou fazer o seguinte, mas antes, eu vou definir aqui as teclas, que vão, que vão, é, executar esse comando ali embaixo, eu vou colocar aqui, é, TC, que é, teclado, essa variável aqui, aí, eu vou colocar, aí, aqui, eu vou querer, acessar esse sensor aqui, ó, o keyboard, mas só que eu vou acessar ele direto, por esse aqui, eu não vou precisar ligar isso aqui, aqui, que nem quando eu fiz aqui em logic, eu tive que colocar um, é, um sensor desse pra cada tecla, aqui, aqui, eu vou pegar todas as teclas, a tecla que eu quiser, só nesse primeiro sensor aqui, então, como eu quero acessar o keyboard, então, o G aqui, ele tem acesso ao logic, que eu coloco o G, ponto, depois, eu vou para o keyboard, depois, o keyboard, eu coloco events, que é essa, essa função aqui, ó, ele auto-detecta todas as teclas do teclado, pronto, aqui, eu tenho acesso a tudo, aí, agora, eu vou fazer o seguinte aqui, só que eu não preciso, eu vou colocar aqui, não, eu vou criar uma, uma, uma variável aqui, que é para dar o movimento, eu vou colocar 0.5, é, assim, que é o valor que vai ir para lá, para o, para o, para o, para o atuador, aí, eu vou colocar aqui, eu vou colocar o if, não, mas essa, eu vou deixar 0.0 isso aqui, vou deixar 0.0, ele vai começar em 0.0, aí, eu coloco um if aqui, eu vou colocar, é, aí, agora, eu tenho que pegar uma tecla do teclado, eu coloco o tc, aí, aqui, eu coloco o event, ponto, é, aí, eu escolho a tecla, no caso, eu vou querer o A, eu coloco o A aqui, ó, e aqui, ó, que é a tecla, eu coloco dois pontos aqui no final, e, eu vou colocar o comando aqui na linha da frente, aí, eu vou colocar o A aqui, igual a, 0.0.5, então, o que tem nessa linha da frente, só é executado quando nós apertar o A, e, quando nós soltar o A, ele volta a fazer o que está aqui atrás, essa, essa variável volta o valor para 0.0.0, agora, eu vou copiar isso aqui, vou colocar aqui embaixo, vou mudar aqui para a tecla para ser o D, e aqui eu vou colocar menos, então, aqui eu já posso eliminar esses dois aqui, que era o que nós estávamos usando ali, eu já tenho eles aqui no logic, é, no script, eliminamos mais dois sensores, isso aqui eu posso fechar, não, deixa aberto aqui, eu vou explicar outra coisa ainda, bom, agora, eu vou descer aqui embaixo, eu vou colocar, como eu quero, eu quero acessar aqui, é, log aqui, para dar um movimento aqui no eixo X, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou, é, pegar aqui o nome do atuador, como, a variável que eu criei aqui, como eu, aqui eu acessei com o seu atuador, então, essa variável aqui, vai ter acesso a tudo do atuador, então, eu vou colocar aqui, vou colocar ponto, o que eu quero acessar, então, é, 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 D, 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 igual, aí, aqui, D, eu vou colocar os valores aqui, ó, vírgula, é, que são, eixo, X, Y e Z, que são esses aqui aqui embaixo, ó, é, X, Y, Z, aí, no eixo X, eu vou copiar essa variável aqui, essa variável aqui, ó, eu vou colocar o nome nela aqui, então, quando nós apertar o A, o valor dessa variável aqui, vai mudar, então, ele vai fazer o movimento da nave de acordo com o valor que tiver nessa variável, só vou mudar isso aqui, ó, eu vou colocar assim, bom, agora vamos testar isso, vou botar aqui pra ser um do jogo, bom, não funcionou, deve ter alguma coisa errada aqui, deixa eu olhar aqui no, no console, bom, não mostrou nenhum erro aqui, não sei porquê, não funcionou, porque esse aqui nós temos que ativar, esse atuador aqui, não funcionar, então, pra ativar ele, tem que colocar aqui, que o, quem ativa ele aqui é o, o controle, o controlador, então, coloca o, como se é o controlador, coloca C, ponto, aí, aqui, coloca, coloca o comando ativar, que é que ativete, e, o nome do, do, do ator, do atuador que vai ser ativado, salva, eu vou dar o play aqui pra ver, bom, ainda tá, ainda tá dando erro, ainda não funcionou, aqui tem um erro aqui na, na linha 3, de ter que errada, acho que eu esqueci do, do S aqui no final, ainda tem algum erro aqui, deixa eu ver, tem que olhar aqui no console, ainda tá dando erro, na linha 3, não, é o cimite aqui, tá errado, aqui é, é dois L's aqui, como tá aqui, ó, bom, agora funcionou, só que tem um problema, que tá invertido, eu tô apertando, ah, ele tá indo pra direita, eu tenho apertado ele, ele tá indo pra esquerda, então, vou alterar aqui, ó, eu vou colocar aqui, o D, o D aqui em cima, e aqui embaixo, eu vou colocar, o A, agora eu vou testar, ele tá indo pros dois lados, certinho, agora eu vou sair aqui, e vou salvar, E aí, e aí, ó, e aí,